MÚSICA Vem com DJ e NPSIZE que ele é mó pira Vem com DJ EWizards que ele é mó pira Ele te bota soca soca sem nem ter preocupação Ele te bota soca 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 sem nem ter preocupação Ele te bota soca 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 Depois do bailão, você vai ir pra minha teta Soca, 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 soca na boceta Soca, 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 soca na boceta Soca, 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 so Se quiser tocar tos, se não quiser tocar chacalho, ele pensa de lançar mais um, caralho, filha da pãe. Elite, bota soca soca sem nem ter preocupação. Depois do bailão, você vai ir pra minha teta, soca 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 na buceta. Ele pensa, é só que você vai ir pra minha teta, soca 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 sem nem ter preocupação. Tchau.